O reitor com a estrutura ESSANA transforma a ESSANA Faculdade de Economia e Gestão na ESSANA Universidade. A Universidade Nacional Timor-Loroçai, o magnífico reitor, o professor Dr. João Suárez Martins, muito com a estrutura estudante a Dome e a Natureza, realiza a cerimônia de transformação ESSANA com a Faculdade de Economia e Gestão na Universidade. E o discurso, o magnífico reitor, ato parabéns pela Faculdade de Economia e Gestão, também cria a organização IDNB em ralou atividade e de importante têbes. A Nessã Cura-Ioã, realiza jornada, treinamento no ramos ambiente no CELUCTAM. Parvéns pela Faculdade de Economia e te vou dizer, conselho, a Rúlis, a organização, e durante o dia, conselho acompanhado, nós vamos cuidar do seu, desde o ano de 2020, que o CELUCTAM e te vou dizer, com a UNTAM. A responsável é a CELUCTAM e o CELUCTAM, a CELUCTAM que o CELUCTAM pode ser o CELUCTAM, a CELUCTAM que o CELUCTAM que o CELUCTAM pode ser o nosso ativismo, e nós vamos cuidar do seu ativismo, que é o nosso ativismo. Muito importante. Muito importante. Muito importante. Muito importante.